TRIANGULO MUSIC É metal, é percussão, é tudo aqui E com isso, sempre criando música Esse espaço aqui Além das pessoas ficarem ligadas na música E tudo que tá rolando, ainda ficam rolando também Com vários iPads conectados Nas redes sociais e tudo mais Daqui você que vem ao TRIANGULO MUSIC Pode sim mandar seu recado pro mundo inteiro Dá uma olhada o pessoal aqui nas redes Todo mundo deitado tranquilo Descansando enquanto começa o show Então você vem curtindo comigo Vem dando uma olhada aqui pessoal Dos lados, nas laterais, olha só E sempre com o iPad na mão Falando sempre com a galera E olha só gente, já mostrando na câmera Mostrando no Twitter, no Facebook Realmente aqui a música não para, está em todos os lugares Daqui a pouco eu volto pra falar um pouco mais Sobre esse espaço, não sai daí viola contigo TRIANGULO MUSIC TRIANGULO MUSIC TRIANGULO MUSIC Agora claro, estamos na tenda eletrônica Onde o pessoal ou começa ou termina a noite De alguma forma, em algum momento você vai passar pela tenda eletrônica Ao meu lado o DJ Otávio Assunção Ele que organizou, coordenou toda aqui a tenda Otávio seja muito bem vindo Prazer é meu estar aqui no canal da gente Cara, fala pra gente como é que foi organizar aí uma tenda como essa cara Uma responsabilidade muito grande Tendo em vista que a cena eletrônica de Uberlândia é uma cena bem conceituada né Grandes DJs E é um prazer estar aqui organizando uma tenda Com o tema de quatro elementos da natureza Aproveitando esse engajamento que é o TRIANGULO MUSIC Com a sustentabilidade Agora com vários DJs envolvidos Várias pessoas aí É complicado fazer essa seleção de quem vai tocar e tudo mais? Realmente o pessoal tem uma... Quer tá aqui né, prestigiando com a gente, fazendo som Então esse ano a gente tá trazendo aí a galera que tem um nome bastante forte na região Ontem a gente teve aqui a Samara que é de Uberaba Também nós tivemos o... Tem o André Wink Tem... Quem mais que você viu ontem? Tem gente pra caramba Hoje tem as Divine Girls, todo mundo quer ver? Isso, Divine Girls Fernando Oliveira de Passos e Minas Marcelo Galvão de Brasília E também Felipe Moya E claro, eu também tô completando online E me fala, tem também esse painel aqui atrás Quem comanda é um VJ Justamente, um VJ surreal de Brasília Ele tá fazendo aí toda a parte de interatividade visual Cara, os DJs são bons demais Tem que passar por aquele momento Vamos entrar aqui na Gabine Só pra você acompanhar comigo um pouquinho do que rola aqui E a gente tá aqui, gente, no momento anterior Os portões já foram abertos Mas por enquanto aqui o pessoal ainda não entrou pra tenda Fala pra mim aqui um pouco, Otávio, olha só Cara, são quatro CTJs aqui É isso aí, pra galera fazer um trabalho bem diferenciado Caramba, algum DJ chega a usar esses quatro aqui ou não? Não, chega sim, a Divine Girls também com material bem bacana A gente também usa a cabela, tudo aproveitando o material aí Agora, tirando essa parte do som aqui Que eu vi ontem, que é muito forte, muito legal O painel de LED dá um charme também à tenda, né? Isso mesmo, o painel de LED Pra também tá ajudando o DJ a exercer seu trabalho E também uma novidade, esse ano a gente tem também Performance aqui com bailarinos Olha que legal! Isso mesmo! Ontem eu vi aqui um pedacinho da apresentação da DJ Samara Deu pra perceber que vocês usaram várias coisas Jogando papel picado no pessoal Tem fumaça Hoje o pessoal também vai poder ter algumas surpresas desse tipo aqui? Também! São vários efeitos especiais Fumaça, chuva de prata E também, lógico, hoje os nossos patrocinadores Estão vindo fazer ações promocionais aqui dentro da tenda Legal! Então você que tá em casa, não perca tempo Vindo aqui pro Tranquilo Music Dá uma passada dentro da tenda eletrônica E comprova o trabalho de vários DJs super conceituados Com um repertório afinatíssimo pra você Otávio, obrigado e eu volto aqui mais tarde falar com você mais Esse aí é o sucesso na transmissão Valeu e tal! Volto com você Viola É isso aí Viola, eu tô aqui no NewVive mais uma vez De um outro ponto do Camarote A animação realmente é que não falta Pessoal animado Azaração correndo solto aqui E o pessoal ainda... Olha a galera aqui Dá uma passada na galera Olha só O pessoal mais do que animado no Tranquilo Music Pra fechar com chave de ouro essa última noite do sétimo festival Que coloca o Belandia na cena dos maiores festivais da música do país É isso aí! Olha só! A animação não para não! Eu vou ficar por aqui ainda Depois eu volto, beleza? É com você Viola É isso aí, seu Jorge tá no palco animando essa última noite do Tranquilo Music Eu tenho aqui uma fã do seu Jorge Vem pra curtir o meu primeiro show que tá vendo dele ou não? Primeiro show Emoção então? Emoção a mil! Agora você veio ontem o Tranquilo Music também? Vim, curti o CPM 22 Pois é, ontem o seu show mais legal pro CPM Melhor, com certeza Tá beleza, vou deixar você curtir o seu Jorge então Me deixa, velho! É isso aí pessoal, com você Viola Tô aqui no meio da galera e tem Andressa e Beatriz aqui São fãs do NX0 Incondicionais O show foi mais ou menos meia boca ou estourou? Estourou! Foi o melhor show! Chegaram que hora aqui galera? Sete horas! Deu pra pegar o início do show tranquilo? Deu! Ah boa! Qual a música que mais foi legal hoje que vocês curtiram? Todas! Teve uma que cantou mais? Todas! Nossa senhora eu amei! Muito legal hein! E aquela surpresinha que eles fizeram ali tocando o Red Hot ali na boa Sem ensaiar nada, foi legal? Foi muito bom! Muito lindo, meu Deus! Tá certo gente! Tá um bom show! Tanto que o seu Jorge tá rolando, o capital daqui a pouco Vamos divertir então! Obrigada! Valeu! É isso aí gente! Continuar rodando aqui o Triângulo Mills Pra descobrir um pouco mais do que o pessoal tá afim, tá curtindo e tá bombando muito É com você Viola! E é isso aí! Eu estou no estande das TBC Um estande super legal que eu já comecei a mostrar pra vocês A Nathalia tá aqui e vai falar um pouco mais sobre esse lugar Esse espaço que se criaram é muito interessante né? O pessoal pode acabar o show, descansar, se conectar Fala um pouco mais sobre isso pra gente Então, a proposta do espaço é a gente divulgar a nossa rede 3G Que ela teve uma melhoria na rede, na qualidade Então a gente tá convidando as pessoas pra conhecer mesmo a nossa rede Navegar nos iPads, que ainda é uma novidade né? O pessoal não tem muito acesso Então a gente tá disponibilizando aí os iPads pras pessoas navegarem nas redes sociais Ficar conectada aí com a galera o tempo todo Vocês trouxeram essa ideia da rede literalmente né? O pessoal está em rede, na rede de qualquer forma É isso mesmo, porque as pessoas se sintam mesmo navegando na nossa rede Essa é a proposta O estande fica funcionando durante todo o evento, é isso? Durante todo o evento Então não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar assim? Não, é a hora que abrir os portões tá funcionando e até o final no último show Dá tempo de você também conectar um pouquinho, avisar o pessoal, os amigos no Twitter, no Facebook Que tá rolando Triângulo Music, ou que ainda não deu esse tempo ainda? Não, ainda não deu, mas vai dar, até o final do show vai dar Perfeito então, parabéns pelo espaço Obrigada Agora é com você Viola É isso ai Viola, a tenda eletrônica ainda é uma excelente pedida nesse último dia de Triângulo Music Agora lá na gabine, você confere as Divine Girls São formadas aí por 5 garotas super talentosas, super lindas Que botam todo mundo pra dançar com a cena eletrônica, viu? A tenda eletrônica, nesses 2 dias, chegou aqui pra gente, né? Pôde abraçar aí uma equipe de mais de 12 DJs e um super VJ DJ surreal A tenda eletrônica sempre foi comandada e coordenada pelo DJ Otávio Assunção Que também tocou nos 2 dias E olha, aqui sempre foi um lugar muito legal Onde o pessoal pode aproveitar ou no início da noite ou também no fim da noite Lembrando que a tenda eletrônica é formada por 4 elementos Levando a bandeira da sustentabilidade que o Triângulo Music tá carregando durante esses 2 dias de festival Viola, eu volto com você no estúdio, até mais! E é isso ai pessoal, várias surpresas reservam a você aqui a tenda eletrônica no Triângulo Music Eu tenho a Santora com uma drag queen, tá aqui animado Trabalhando desde ontem, Santora? Eu tô trabalhando desde as 7 da noite Meu Deus do céu, e ontem também a noite toda? Ontem também a noite toda trabalhando pro Salão Evidência e Cabeleireiros Agora me fala com essa maquiagem, toda essa roupa, toda esse salto, não dói o pé não? Um pouquinho bem, mas vale qualquer esforço pra estar num evento maravilhoso desse E o legal é trazer alegria pras pessoas com certeza, né? Com certeza! Então bom trabalho pra você! Obrigado meu bem, pra você também! E por aqui realmente a animação não para, dá uma olhada só na galera dançando, vários DJs hoje Incluindo o VJ Surreal que tá aqui hoje fazendo as imagens no telão de LED É isso aí Fernando, eu vou ficar um pouquinho mais aqui na Tenta Eletrônica e depois eu vou impressor já com você! É desse jeito que funciona rapaz! Os dois dias de festival estão lotados de muito esporte sim! Tem skate, tem uma galera subindo ali, olha tem muita coisa acontecendo, tem que vir e conferir de perto! Tô com esse super skate daqui, Guilherme Rodrigues! Guilherme fala pra mim, como é que foi essa ideia aqui cara, de montar? O pessoal chamou vocês, como é que foi isso? Então, esse espaço aqui do Triângulo Music, todo ano tem o skate no meio com a pista Seja o mini ramp ou seja a pista de street que é outro formato Mas todo ano a organização cede o espaço e a galera monta a pista e é muito bom Porque a vibe que a gente tem pra andar de skate com o som ao vivo é outra coisa, então é muito bom E acaba virando um espetáculo né cara, porque todo mundo vai parando pra assistir, o pessoal vai se juntando, vai curtindo Com certeza, a gente fica muito mais motivado com as bandas tocando e a galera assistindo também Isso dá um ânimo a mais pra que a gente possa andar bem melhor Agora Guilherme, o que que manda pra ser um bom skatista? É um skate bom, é o cara ter mais equilíbrio, o tejim, como é que é? Como é que funciona isso? É um conjunto de tudo, você tem que ter atitude, não ter medo, você quebrar a barreira do medo seu mesmo Pra que você possa pisar em cima do skate e andar, porque com o tempo você vai aprender E as manopras vão começar a sair Mano, você quebra o medo, mas quebra a perna de vez em quando também né, quebra o braço, fala sério mano Não se engana não vai! Você machuca, eu já quebrei o braço, mas foi uma vez e eu tenho 11 anos que eu ando de skate Então vai dar sorte também Tá certo, olha que eles vão até que horário durante todo evento, como é que funciona? Todo evento, até a gente não aguentar mais e até acabar tudo aqui Tá certo, e é bom daqui cara, vocês conseguem ter um acesso ao palco também né, consegue ver o show também cara Com certeza gente, tem um espaço VIP aqui, que a gente vê todo o palco lá, todo o show rolando, sem ninguém na frente Guilherme, já passa o seu contato pessoal que tem em casa, às vezes quer saber mais sobre skate, quer entrar em contato com você, como é que faz? Pode olhar no meu Facebook, é Guilherme Rodrigues Trança Ou entrar em contato diretamente pelo celular, 9213 4008 E a gente tá movimentando skate na cidade e na região e indo pra outros estados também Sucesso então cara Obrigado E agora é com você minha linda Fernanda Viola Tô no Camarote New Vip aqui, ainda super animado, o capital inicial no palco Qual é o seu nome amigo? Leonardo Cara, tá curtindo o capital? Nossa, eu assisti mais, o capital é o melhor show esperado pela noite cara Já assisti o outro show, você é o primeiro? Já, já, ele veio agora no começo e eu assisti, ótimo Agora daqui pra frente vai só tentar azarar um pouquinho, curtir mais, o que você vai fazer? Agora eu vou embora minha amiga, eu não queria curtir o capital inicial, o melhor show cara! Vai lá então, Viola essa é o pouco da animação que tá rolando aqui no New Vip O capital inicial ainda tá no palco, daqui a pouco vai sair e hoje tem muito mais, tem João Bosco e Vinicius ainda E pra fechar a noite, ainda tem a banda vencedora do concurso de bandas do Tranquilo Music, Viola, volto com você! Uma das grandes estrelas da noite do Tranquilo Music, com certeza são os DJs que animam a tenda eletrônica Eu tô ao lado de Bernardo Moraes, é ele que arrasou aí nos dois dias Cara, como é que foi tocar pra essa galera no Tranquilo Music? Então mano, sensação inigualável né, eu tô bastante satisfeito, fiz grandes amizades, graças a Deus deu tudo certo O evento está lotado, como a gente pode ver, né, e eu Bernardo Moraes estive presente, lancei o evento, fiz a abertura do evento E agora tamo aí curtindo o Seu Jorge nesse momento, né, que é amigo meu E em primeira mão posso falar que Bernardo Moraes vai representar o Seu Jorge lá na Europa Abraço, Fernando! Parabéns então! Tô super emocionado, até te encontrei aqui, falei porra, é demais isso aqui velho Parabéns cara, Bernardo além de DJ, é produtor, é um cara muito legal, tem que procurar mais sobre ele Viola, volto com você no estúdio Ele é Jorge Mário da Silva, mais conhecido como Seu Jorge e fez, né, você tá assistindo aí, já passou um pouquinho de show Mas ele fez um show maravilhoso, super emocionante, pra todo o público do Triângulo Music, dá uma olhadinha no palco ainda Mais um pedacinho, vale a pena reviver Jorge Mário da Silva e ele é ator, cantor, baixista, compositor de MPB e também samba e soul Além disso gente, ele já fez vários filmes, quero lembrar a vocês, os últimos filmes que ele fez Tem Tropa de Elite 2, Beyond Ipanema, Carmo o filme, The Escapist, Sleepwalkers e muito mais Esse cara aqui teve uma infância muito complicada, ele, o pai também, todo mundo, hoje conseguiu aí trazer, hoje não né Hoje ele tá celebrando, tá deitando na cama que ele construiu, que claro, com muito profissionalismo, uma voz que tem uma identidade muito legal E os últimos DVDs mostram essa forma aí, essa veia artística do Seu Jorge muito forte São eles, MTV apresenta Seu Jorge em 2004, 2005 teve Ana e Jorge, Seu Jorge Live em 2005, 2006 e América Brasil ao Vivo em 2009 Ele é Jorge Mário da Silva, Fernando, eu tô muito emocionado, vou voltar com você no estúdio Triângulo Music também é claro, lugar de várias pessoas importantes da cidade Eu tô com o DJ Frank aqui, que é uma figura super conhecida na cidade de Beilândia Frank, vem aí curtir hoje, largou um pouco as picapes pra poder curtir o show É, a gente tem que diferenciar né, saber entender um pouco da música, a gente como músico, como DJ A gente tem que saber não só prestigiar, mas também como entender vários estilos musicais E aí, tem vários estilos CP22, tem show Setanet também Mas olha só, todo mundo sabe que você é um cara ligado nas coisas de cowboy, no rodeio, é um cara ligado nesse... Consegue curtir o rock aqui de qualquer forma? É, a gente tem que saber, como eu disse né, a diferença hoje faz a diferença Então, a gente tem que saber conhecer e admirar também outros trabalhos né, isso aí, vamos curtir o show hoje aí Mas tem um show preferido na noite de hoje ou não? Não é, a gente conhece mais CP22, mas Luan Santana é o mais esperado hoje É o fim da noite? É o fim da noite Beleza então, volta na lição de Gostei Viola A gente está aqui no Planeta Verde, olha, dá uma olhada isso aqui, mostra aqui de novo por favor Tudo feito de tampinha gente, a ideia é reciclar, é reutilizar E está muito legal realmente, o Triângulo Music sempre abraçando causas muito interessantes voltadas para o meio ambiente Nesse espaço aqui acontece o Planeta Verde, onde estão várias ONGs, vários projetos acontecendo aqui E quem veio ao Triângulo Music pode com certeza conferir e também interagir Eu estou com o Tony aqui da IP Tony, beleza cara? Tudo bom Fala pra gente um pouco do espaço de vocês, da participação da IP no evento A IP faz parte do Comitê de Sustentabilidade e junto com o OPA é responsável pela ambientação do espaço Nós trouxemos o espaço com toda iluminação de LED, autonomia através da bateria que está aqui do lado Então é carregada lá na bicicleta, você pedala a bicicleta, carrega a bateria que ilumina as luminárias Então a gente está trazendo um pouco de participação para garantir a sustentabilidade E estamos trazendo em primeira mão as luminárias que vão disputar o tricampeonato do Prêmio Ecopete Que é essa do centro e essa aqui que faz movimento com a água e cromoterapia Aliando responsabilidade social na parte da estrutura Eu acho legal quando vocês mostram que realmente esse pensamento verde, essa onda verde lá é muito prático Você consegue executar coisas muito concretas no seu dia a dia É, nós trouxemos sempre para cá para tangibilizar, para mostrar como que eu posso na minha casa ser sustentável As placas de captação de energia que já garante toda a iluminação de LED da residência Então imagina, a Semig tem um problema, o sol não dá problema Então a sua casa nunca vai deixar de ter energia ou uma energia limpa Então nós estamos tentando ao mesmo tempo que a gente traz o lúdico, o bonito Trazer um pouco de tangibilização, como que eu trago isso para minha vida E aqui a tenda é exatamente para mostrar isso Como que na minha casa eu posso ser sustentável Tem a pegada ecológica também que nós estamos fazendo em parceria com a Rossi Que é uma das formadoras do comitê Vai ser dar uma volta para conhecer Com certeza, sucesso para você então Quem está acompanhando vem comigo ainda Porque esse é o primeiro projeto, tem mais coisas acontecendo por aqui Deixa eu falar aqui no projeto Acreditar e Agir Cujo lema é Reintegrando Vidas com Sustentabilidade Tentar falar com a Ieda aqui Ieda, deixa eu falar com você, cadê, cadê, cadê Ieda, fala comigo Gente, é muito legal Deixa eu dar uma mostrada aqui, por favor O material que eles produzem Olha que interessante Ieda, já é muito bem-vindo a nossa transmissão Fala para a gente em que consiste o projeto O projeto Acreditar e Agir Nós trabalhamos sustentabilidade social e ecológica Certo Por que social? Nós profissionalizamos e reintegramos os detentos da penitenciária Eles produzem os materiais, é isso? Produzem com essa bolsinha, por exemplo Olha, a CTBC forneceu para o pessoal do camarote VIP, né? Sim Eles colocaram essa semente, que é uma semente de planta Aguaí, é uma semente que transmite energia, paz Eles confeccionaram, as meninas, as detentas Confeccionaram as bolsinhas para todos os convidados do camarote VIP da CTBC Olha que interessante, gente Colas também, deixa eu te mostrar uma Vamos ali, aqui ó Aqui a gente percebe vários materiais Olha essa, como é que chama isso aqui? Uma mesa? Isso, isso é um artesão que não é feito lá na penitenciária É um trabalho do nosso projeto também Tudo de jornal, não é isso? Tudo de jornal Aqui está o jornal, o Correio, o TudoJá Que barato, a gente está vendo Essa não joga fora, não vira lixo As informações que você tem aí todos os dias Se transformando no móvel, em algo que está Você vai utilizar sempre Você vai me mostrar mais sacolinhas, é isso? Fazemos também, né? O porta-caneta, fica super bacana, né? Sim, muito legal E o que eu gostaria de te mostrar, sacolas Ah, vamos lá, vamos lá Olha que interessante A gente tem muito mais coisa que você consegue ver aqui no projeto Acreditar e agir Essa sacola também é feita de material reciclado? É uma sacola que, até o Grupo Algar Sim Reutiliza os banners Todos os banners, inclusive os que estão sendo usados aqui Serão reutilizados Confeccionando sacolas Bolsas confeccionadas com lonos publicitários em TVC Tá vendo, pessoal? Os banners que vocês veem todos os dias aí Em vários lugares, né? Sendo publicidade, propaganda Não, vira lixo Vira uma sacola linda Retornável Super bonita Legal, pra fazer compras, inclusive, né? Levar coisas aí Fazer compras, vai pro supermercado com a sacola Perfeito E é, dá um sucesso De vários tamanhos Outra coisa bacana Tem mais ainda? Caneta Caneta ecológica Só que material é esse? Super legal Esse aqui é um material ecológico, tá? Que é papelão Certo Reciclado E a empresa pode colocar logo Como, por exemplo, aqui OAB Olha, dá pra fazer uma impressão ainda É, a gente faz a impressão Porque é a impressão da empresa Como tem várias empresas Ó, espaço rama Que barato, gente Muito legal OAB fez agora duas mil canetas Sim Pro terceiro encontro dos advogados Olha que legal E eles deram de brinde junto com a pasta Foi super bacana Gente, muito legal Então, vindo aqui ao Tecnologia Que não deixe de perceber aqui o planeta verde Olha, tem mais ainda Esse projeto, ele trabalha com todos esses brindes ecológicos Sim Sacolas retornáveis, camisetas de malha Malha pet Olha que legal Caneta ecológica Muito legal O copo de acrílico não é O copo não é um copo ecológico Porém, é um copo É um brinde Que não é um copo que vai pro lixo Sim, com certeza De plástico, né? É um brinde que é ecológica E tira bastante essa ideia de que o que é reciclado não é interessante, né? Né? Que a gente considera que é um brinde ecologicamente correto Perfeito E não é ecológico, mas ecologicamente correto Com certeza Muito legal, é o lápis de poda de árvore Olha só A poda de árvore, a prefeitura poda as árvores E esses brindes e essas podas viram lápis Perfeito Muito legal, o papel semente Você já ouviu falar? Ainda não, como funciona? Isso é bacana demais Você vai fazer um crachá, por exemplo Certo Aí o crachá, se eu utilizo o crachá, depois vai pro lixo Correto Esse papel semente, o crachá você planta Você planta? Planta e ele nasce Tem a linha gourmet Que é, você pode plantar um manjericão Que parada E tem a linha que é flores, rosa, cravo Gente, que maravilha Eu sou apaixonada com esse papel Eu quero colocar esse papel na sua cidade toda Em todos os lugares Ida, parabéns pelo projeto A gente volta a falar mais com você Ah, obrigada, gente É isso aí, volta pro estúdio Daqui a pouco eu volto com mais Planeta Verde Volta pro estúdio Viola